Vou me apresentar, meu nome é Roberto Pantoja e eu sou empresário há muitos anos, sou proprietário da Unique Luxo, uniquiluxo.com, que é uma imobiliária aqui em Brasília. Eu era franqueado Remax, a maior franquia do mundo do mercado imobiliário. Fui franqueado durante três anos, tive várias experiências interessantes no exterior, no qual eu aprendi muito sobre o mercado imobiliário. E baseado nisso, eu comecei a criar cursos online de vendas, alguns focados no mercado imobiliário e outros não. Hoje em dia, os meus cursos são focados mais para todas as pessoas que trabalham com vendas. Você pode conhecer os cursos no sucesso.com com três S's. Essa palestra, essa palestra online, eu vou falar sobre o marketing 5V, que é uma metodologia que eu criei baseado em cinco diferentes tipos de marketing. E o 5V, ele vem das cinco vogais do alfabeto. Então, vamos lá. O primeiro marketing que eu vou falar é o marketing ativo, da letra A. O segundo tipo de marketing é o marketing de experiência, com a letra E. O terceiro tipo de marketing é o inbound marketing, que é com o I. O quarto tipo é o marketing one-to-one, que é com a letra O. E o último marketing é o user experience, que é a experiência do usuário, que é com a letra U. Então, vamos começar. Vou começar com o marketing ativo. Para poder começar, para poder falar sobre tudo isso, a gente tem que entender como é que começou isso, qual é o contexto para que esses tipos de marketing se tornassem uma tendência de mercado. O mercado atual, hoje, ele gosta, ele utiliza esses tipos de marketing. Por qual motivo? Vou te explicar. Tudo começou quando a internet entrou na nossa vida. Antigamente, a informação era passiva. Você não conseguia questionar a informação. E com a internet, a informação passou a ser ativa. Isso significa que o usuário, o consumidor, passou a questionar a sua propaganda, o seu anúncio. Antigamente, bastava fazer uma propaganda na televisão, colocar um outdoor, as pessoas iam lá e compravam. Elas não questionavam o motivo, se aquilo ali era bom, se aquilo ali era ruim. Não existia esse questionamento. A partir do momento que a internet surgiu, as pessoas passaram a interagir com a informação e passaram a questionar a informação. Então, via uma propaganda e falavam, será que aquilo ali é verdade? Será que aquilo ali é realmente aquilo? Então, a gente teve essa primeira mudança de comportamento. No começo, os primeiros consumidores da internet, eles sabiam que a internet era um ambiente frio. Primeiro, eles tinham receio de consumir, demoraram a começar a comprar. Até mesmo eu, que uso a internet, já tem mais de décadas, faz muito tempo. No começo, eu também tinha um pouco de receio, mas então não estava acostumado. Não era culturalmente aceito você começar a consumir utilizando a internet. Então, isso foi mudando com o tempo. A gente começou a passar a consumir utilizando a internet. E depois a gente começou a consumir, consumir, consumir. E a gente começou a acostumar a consumir na internet. E aí, o que acontece? A gente tem esses dois processos. As pessoas passaram a questionar o anúncio. Então, elas passaram a interagir e passaram a não gostar, inclusive, do anúncio online. Porque começaram a ver o marketing como uma mentira. Uma forma de enganar o consumidor para ele poder consumir mais. Ele começou a sacar mais como é que a publicidade funciona, como é que o anúncio funciona. E aí, o que aconteceu? As agências de publicidade tiveram que mudar. Tiveram que arrumar uma maneira de burlar o sistema para que as pessoas pudessem consumir de uma outra forma. Que a gente chama de venda indireta. Que elas começassem a consumir sem perceber que estavam consumindo. Ou seja, ao invés de ter uma propaganda, elas usaram novas táticas. Para que as pessoas falassem, olha, eu estou consumindo isso aqui porque eu me interessei pela marca. Porque aquela marca é algo que me conquistou. Eu faço parte desse grupo, dessa comunidade. A gente vê muito isso, por exemplo, com a Apple. Essa empresa de computadores e smartphones. Você vê que as pessoas amam a marca. É praticamente uma religião. As pessoas amam aquela marca. E, por conta disso, elas se entendem dentro daquele contexto. Elas gostam de fazer parte daquela comunidade de pessoas que utilizam a Apple. E elas pregam aquela marca. Elas gostam daquela marca e passam a consumir. De maneira indireta. Não pelo marketing. Ou seja, na verdade, é pelo marketing. Mas pelo marketing muito mais bem elaborado. É um marketing que conquista a pessoa. Que se relaciona com o consumidor. E o consumidor passa a acreditar naquela marca. E, por isso, ele passa a consumir e passa a indicar. Então, a partir do momento que você conquista aquele consumidor. Além de ele utilizar a sua marca. Ele passa a propagar a sua marca. Então, ele se torna o melhor marketing que existe. Que é um consumidor indicando para outro consumidor. A Apple é o maior exemplo da história. Provavelmente, que conseguiu fazer isso. Não por acaso a empresa hoje com o maior valor de mercado no mundo. A gente tem muito a aprender com essa empresa. Mas vamos lá. Além da gente questionar o anúncio. O consumidor começou a ficar cada vez mais acostumado em usar a internet. E a gente viu uma nova tendência. Que é muito recente essa tendência. O consumidor agora, ele não quer mais algo frio. Ele quer ter relacionamento, inclusive, na internet. Mesmo a gente sabendo que ele está ali de frente para uma tela. Ele ficou cada dia mais exigente. Então, além dele não gostar mais de anúncio. Olha só. O consumidor cada dia é mais chato. Ele não quer anúncio. Ele quer ver tudo de graça. Não quer ver nenhum anúncio. Durante a nossa vida toda, a gente assistiu televisão de graça vendo anúncio. O consumidor hoje é tão chato, tão exigente. Que ele quer tudo de graça. E ele não quer nem ver anúncio. Ele não quer pagar e nem ver anúncio. Ou seja, como é que alguém vai pagar por isso? Mas bacana. E a gente tem que se adaptar ao consumidor. Olha que loucura. A gente precisa se adaptar. Porque senão a gente morre no mercado. É assim que o mercado funciona. Então, a gente passou a fazer marketing de outra forma. De maneira indireta com relacionamento. E aí, o consumidor agora, além disso, ele está aqui de frente para a tela. E ele ainda assim quer um relacionamento online. Ele não quer só um relacionamento no cara a cara. Ele também quer um relacionamento online. E aí, a gente viu que a gente está precisando utilizar maneiras de se comunicar. Aí começou a explosão dos chats online, por exemplo. Que a gente vê que as pessoas, cada dia que passa, elas estão utilizando. Todas as empresas hoje têm chat online. Eu tenho chat online no meu site de cursos online. Na minha imobiliária. Então, a gente conversa com o consumidor pela internet. E aí, se você observar, ainda tem outras coisas. Não é só isso. Além de você conversar com o seu consumidor, a gente vai para um negócio chamado funil de vendas. Que você tem que esquentar a captação. Você começa aqui, o consumidor lê um artigo seu, vê algum post seu, conhece o seu trabalho. Aí ele vai e insere o e-mail dele para saber mais sobre você. Aí ele vai e conhece o seu trabalho novamente. Aí ele vê um vídeo seu. Ele começa a se interessar pelo seu trabalho. Aí ele se comunica com você pelas redes sociais. Aí você pega o telefone dele. Aí você manda um WhatsApp. Aí você, quem sabe, liga. Quem sabe, manda um outro e-mail. Quem sabe, faz um Skype. Então, está cada dia mais difícil de você conquistar esse cliente. Porque ele está cada dia mais exigente. Então, antigamente, isso a gente, na verdade, está voltando no tempo. Porque antigamente era aquele vendedor que batia de porta em porta. E hoje em dia, a gente tem que bater de porta em porta, só que pela internet. Não basta mais fazer um anúncio, um banner e colocar alguma coisa para vender. Então, agora você tem que ter um relacionamento com o cliente. Depois de criar esse relacionamento, você tem que mandar um WhatsApp, tem que ligar, mandar um Skype. É uma conquista. Inclusive, tem um curso muito bom que é a Arte da Conquista, que faz essa analogia entre a venda e a conquista. Então, hoje é uma conquista. Você está conquistando, você está namorando o seu cliente. E é aquela mesma coisa de você conquistar uma garota. Exatamente a mesma coisa. É uma analogia perfeita. Com todos os princípios de conquistar uma garota. Como é que você faz para conquistar alguém? Você chega ali de maneira indireta, como não quer nada. Começa a criar relacionamento. Começa a conversar. Depois você vai, pega o telefone, liga. Tem uma atitude. Se aquele cliente é um cliente que ficou mais interessado em você de maneira mais rápida, você tem que tomar uma atitude ali logo de cara. Então, você chegou na menina ali, conversou com ela, e ela se interessou por você logo de cara, você já tem que tomar uma atitude para conquistar ela. Vai lá e tenta dar um beijo nela, por exemplo. Conseguiu conquistar ela. Não deu certo. Então, você tem que criar um relacionamento maior. Então, você precisa ligar para ela, mandar mensagem, se encontrar. E aí, vai surgindo um relacionamento. Então, o cliente ficou cada dia mais exigente. É aquela menina que está cada dia mais exigente, que ela não quer mais só te encontrar numa festa. Ela quer que você ligue, ela quer que você leve ela para jantar, para ir, quem sabe, um dia ter algo com você. E às vezes ela pode chegar e sair com você, jantar com você e não ter nada com você, não é verdade? Mas às vezes ela gosta do seu trabalho e gosta de você, mas ainda não quis consumir algum produto que você tem para oferecer. E aí, pode ser que às vezes passem anos até ela realmente se conquistar, se interessar pelo seu trabalho e consumir alguma coisa. É uma analogia muito interessante que tem tudo a ver. Vendas tem tudo a ver com relacionamento. Todo grande vendedor, grande vendedora, sabe como se relacionar, sabe como paquerar, sabe muito bem. Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, vamos começar. Vamos começar com a primeira vogal, com o marketing ativo. Exatamente. Antigamente, né, a gente pegava... Antigamente não, né? Na verdade, sempre foi assim. Os grandes vendedores, os melhores, sempre fizeram isso. Eles sempre foram ativos. Eles nunca esperaram alguma coisa acontecer. Eles iam lá e faziam acontecer. Isso sempre foi assim. Só que a gente, como vendedor, ficou muito preguiçoso. A gente foi esperando que o cliente fosse bater na nossa porta por conta da internet. Então, você achou que você ia fazer um site, colocar um banner, e o cliente ia bater na porta da sua casa e falar Oi, tudo bom? Eu quero comprar. E a gente viu que isso é coisa do passado. Isso não existe mais, né? Inclusive, em relação ao mercado imobiliário, né? Que a gente teve uma época de boom, de 2008 até 2011, que se vendia imóvel muito fácil. Então, o cliente literalmente batia na sua porta. E hoje, a gente está vendo que isso não traz mais resultado. Eu vejo que muito corretor, né? Eu, como dono de imobiliária, eu vejo que muito corretor, ele está esperando que a imobiliária faça tudo para ele. Ele quer sentar numa cadeira e esperar o telefone tocar para marcar agendamento. Só que isso está errado. Na verdade, o corretor, o vendedor, ele tem que ir até o cliente. Isso é o marketing ativo. Não existe mais marketing passivo. Isso acabou. Acabou, né? Você chegou ali, o cliente entrou no site, falou com você no bate-papo, é o primeiro contato. Você tem que esquentar o funil, né? Você vai ter que ligar nele, conversar, paquerar, blá, 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 blá. Se encontrar com ele pessoalmente, mostrar o imóvel e assim por diante. Você tem que ser ativo, né? Você tem que você bater de porta em porta, você captar. Isso é o marketing ativo. Isso é uma tendência de mercado por conta dessas fases da internet. Então, vamos colocar aqui o que aconteceu. O mundo era assim, de marketing ativo. O mundo ficou tecnológico, passou a ser passivo. E o mundo voltou a ser ativo dentro da internet. É a mesma coisa a internet do mundo real? Não, não é. Por quê? Porque a internet é um facilitador humano. Então, isso significa que a internet consegue facilitar esse trabalho para você. Significa que você consegue se comunicar com o maior número de pessoas. Facilita o trabalho de bater porta em porta. Antigamente, eu tinha que pegar as minhas enciclopédias, sair de casa para vender, bater de porta em porta, tocar cada campainha. Hoje, não. Hoje, eu consigo fazer isso utilizando um blog. Eu consigo fazer isso utilizando várias ferramentas, um chat online. Existem várias maneiras de captar um cliente, usando o Facebook. Então, são maneiras mais inteligentes de você fazer a mesma coisa que você fazia no passado. Que durante essa época aqui, que é a época das vacas gordas, era mais fácil. Agora, ficou mais difícil. Mas, mesmo assim, é mais fácil do que antigamente. Bacana. Marketing ativo. Primeira vogal. Agora, vamos para o segundo marketing do 5V. Não esquece essa metodologia que eu criei. Marketing 5V. Segundo marketing. Que é o E. Marketing de experiência. O que acontece? O consumidor, por conta da exigência dele, o que acontece? A gente está vivendo num mundo que o capitalismo, o que ele faz? Ele faz o custo da produção baixar. E, por conta dessa concorrência entre as empresas, gera mais inovação. Então, significa que as coisas ficam cada dia melhores e cada dia mais baratas. É exatamente por isso que a sua vida melhorou. A sua vida não melhorou por causa de nenhum governo, de nenhum político. Esquece isso. Não foi nenhum partido político que deixou você com a vida melhor. O que te deixou com a vida melhor foi um negócio chamado tecnologia. Porque a tecnologia ficou cada dia melhor e cada dia mais barata. Então, é por isso que a sua vida é melhor. Porque tudo é mais barato. Para vocês terem noção, há um século atrás, para você, você trabalhava, coisa de, sei lá, 50% do seu salário. 30% do seu salário era só para você pagar a sua comida. O lugar que você morava, a sua casa, o seu aluguel, há um século atrás, era 80%. 50% do seu salário era só para pagar o aluguel. Então, o que aconteceu? A tecnologia fez que a produção ficasse mais inteligente, aumentasse a produção e diminuísse o valor de tudo. Então, hoje, tudo é mais barato e tudo é mais acessível. Mesmo para você que mora no Brasil e paga um imposto absurdo. Você tem que pagar a mesada do governo todo mês. Mesmo para você, a vida melhorou muito. Porque a tecnologia fez a sua vida melhorar e não a política. Mas bacana. A partir do momento que isso aconteceu, qual que é a evolução do ser humano nesse... Antigamente, a gente falava daquela pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala que você tem primeiro as suas coisas, como é que chama? Você tem que atender as suas necessidades básicas, comer e beber. Depois, isso vai aumentando até o último, o topo da pirâmide, que é a sua satisfação pessoal. Aí, depois, tem uma pirâmide mais inteligente, que é um livro excelente, do Daniel Pink, que chama iDrive, que é a motivação 3.0. Que ele fala que, na verdade, a gente não tem que se preocupar com o objetivo final. A gente tem que se preocupar com o processo. Vou dar um exemplo. Você tem o sonho de ter uma Ferrari na garagem. Aquele objetivo não te motiva. Ele vai te motivar... Desculpa. Aquele objetivo que vai te motivar. Bacana. Mas no dia que você comprou a Ferrari e você colocou ela na garagem, você vai usar a Ferrari por um ano. Por um ano, não. Por um ano. Por um mês. Você vai usar a Ferrari um mês. E você vai falar, caramba, não era tudo aquilo que eu pensava. O ser humano se acostuma muito fácil. E, claro, a grama do vizinho é sempre melhor. Aquele cara que mora na praia quer morar na cidade. O cara que mora na cidade quer morar na praia. Então, significa que a nossa motivação não pode ser o objetivo. Ela tem que ser o processo. Isso significa que se você quer comprar uma Ferrari, a sua vida vai ter uma motivação até o dia que você comprar a Ferrari. No momento que você comprar a Ferrari, aquela motivação vai cair e aquela motivação vai acabar. Porque você atingiu o seu objetivo. Isso significa que você precisa estar sempre nesse processo. Então, o ser humano começou pelo fato da vida ficar mais fácil, dele ganhar mais dinheiro, de ter mais tecnologia. Ele passou a questionar o próprio consumo. E ele passou a procurar coisas mais interessantes, coisas espirituais, meditação. Todas essas coisas transsandetais, que são super importantes, que a gente está começando a buscar. Mesmo que isso é uma coisa secular, milenar da Ásia, a nossa civilização moderna, desde a década de 70, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, que começou a difundir no movimento da contracultura durante a Guerra do Vietnã, começou a divulgar isso. Começou a divulgar essa parte de meditação e começou a popularizar isso no Ocidente. O que a gente chama de civilização pós-consumo. Mas você só tem um pós-consumo se você já consumiu, não é verdade? Se você não tem lá uma caminhonete, uma SUV, um carrão, você não vai pensar em meditação, concorda? A pessoa que pensa em meditação, ela já teve o carrão dela e tudo isso. Então, é uma sociedade de pós-consumo. E essa sociedade de pós-consumo, na verdade, sempre vai ter capitalismo e sempre vai ter consumo. Porque se não tiver consumo, não existe valor e você não tem interesse de consumir nada. Você só paga alguma coisa porque você vê valor naquela coisa. Então, esse celular aqui, por que eu comprei esse celular? Porque ele vale para mim, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000, é o valor que eu enxergo nele. Então, se você não tem um viés econômico para você oferecer algo, se as coisas que não têm viés econômico, elas não têm valor. Essa é a grande realidade. Então, mesmo que exista um pós-consumo, ele é um consumo, ele é um viés econômico, ele é um capitalismo. Então, na verdade, a gente está o quê? A gente está num capitalismo mais moderno. E nesse capitalismo mais moderno, o que aconteceu nesse capitalismo? A gente passou a se interessar por experiências. Isso significa que as sociedades mais avançadas, as pessoas mais ricas do mundo, elas, a sociedade pós-consumo, elas não querem mais ter, elas querem ser. Então, elas não querem ter uma casa, não querem ter um carro. Elas preferem alugar uma casa, alugar um carro. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos hoje. E, claro, que cada país tem a sua classe abastada, a sua classe que tem dinheiro. Então, no Brasil também tem pessoas hoje, em 2016, que também já estão na sociedade pós-consumo. Você já tem pessoas no Brasil, já tem, sei lá, milhares de pessoas que são ricas, que já consumiram, que já viram tudo isso, que agora querem ter experiências. Não querem mais ter, elas querem ser. É claro, não é só fazer uma adenda, uma observação, é claro que você pode, né, não ter dinheiro nenhum na sua vida, e você praticar a meditação, e ter uma sociedade pós-consumo. Isso pode acontecer, mas, normalmente, para você ter acesso a essa informação, normalmente, você precisa ter dinheiro, né, para você ter acesso a informação de qualidade. Se você não tem acesso a informação de qualidade, dificilmente você vai pensar nisso. Temos que observar esse detalhe também. Você não precisa ter milhões para você pensar numa sociedade pós-consumo, mas você precisa ter o mínimo para você ter acesso a informação de qualidade, e começar a pensar dessa forma. Então, bacana. Aí, o que acontece? A sociedade moderna pós-consumo, principalmente os países ricos, elas começaram a pensar em ter experiências, e não mais coisas. E aí que surge o marketing de experiência. Então, a pessoa não quer mais ir numa loja, e simplesmente comprar alguma coisa. Ela quer ir numa loja e ter uma experiência agradável naquela loja. Ela quer uma loja, por exemplo, que seja temática, né? Por exemplo, uma loja de brinquedos. Hoje em dia, uma loja de brinquedos tem vários brinquedos grandes. Por exemplo, uma loja de brinquedos, ela pode ter, como tem lá em Nova York, nos Estados Unidos, que é a Toya Russ, que fica lá no Times Square, dentro da loja de brinquedos, tem uma roda gigante. Ou seja, a criança vai lá e ela tem uma experiência de consumo. Isso é um marketing de experiência. Hoje as pessoas não querem mais ter um carro ou ter uma casa. Elas querem viajar, querem ter experiências. Então você pode pegar o seu cliente e transformar o seu contato com ele numa experiência agradável. Então, por exemplo, ao invés de você ter uma coisa óbvia, você pode pegar o seu cliente para conversar com ele num lugar agradável, levar ele num parque, levar ele num restaurante. criar uma experiência no momento de se relacionar com ele, no momento de vender para ele. Você pode fazer isso, por exemplo, no decorado do seu prédio. Se você, por exemplo, tem uma construtora, tem um decorado, você é um gerente de vendas, você pode criar uma experiência no stand de vendas, pode criar uma experiência no decorado que tem a ver com o produto que você está oferecendo. Então, isso é um marketing de experiência. Vamos agora para o terceiro marketing das vogais, né? O próximo é A, E, I. É o Inbound Marketing. O Inbound Marketing nada mais é do que Content Marketing, que é o marketing de conteúdo. Lembra que eu falei da venda indireta? Que você tem que alcançar o seu cliente de maneira indireta? O Inbound Marketing nada mais é do que isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Eu estou gerando conteúdo de qualidade, você está vendo o conteúdo, você está vendo eu falar, está gostando do que eu estou falando, e está pensando assim, poxa, isso que esse cara está falando é interessante. Esse cara, Roberto Pantoja, ele tem uma pegada interessante. Eu gostei do que ele falou. Então, você ligou a minha imagem, a minha pessoa a algo interessante. E aí, eu vou te oferecer alguma coisa, eu te ofereço sucesso.com com três S. São os meus cursos online. Você falou, cara, esse cara, esse cara o que ele fala é legal. Eu quero ver os cursos dele. Eu vou consumir os cursos dele. Porque eu me interessei pelo conteúdo dele. E isso é o Inbound Marketing. É você criar relacionamento com o seu cliente através de blogs, através de vlogs. Isso aqui é praticamente um vlog. Eu estou fazendo um vídeo aqui no YouTube, gravando um vídeo para conversar com você. Então, isso aqui é um vlog, é uma maneira de eu estar comunicando com você. Então, eu estou fazendo uma venda indireta. Eu estou te dando um conteúdo de qualidade. Você está se interessando do meu trabalho e, por causa disso, você quer consumir o que eu tenho para oferecer. Lá no sucesso.com com três S. Você vai gostar do que tem lá. Mas, resumindo, o Inbound Marketing é um marketing de conteúdo, que é uma tendência de mercado, porque as pessoas não querem mais clicar no banner. As pessoas não querem mais ver propaganda. Hoje é uma sociedade mais mimada que já surgiu em toda a humanidade. As pessoas querem de graça, não querem ver propaganda. Então, é a maneira que você tem de vender para elas é com o conteúdo. É se comunicando com elas. É conversando com elas. Que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então, é isso que você tem que fazer. É uma jogada muito boa, muito inteligente e é o que você precisa fazer para conquistar o seu cliente hoje, agora, em 2016, com essa nova tendência de mercado. Vamos agora para o próximo marketing. O marketing One to One. Um cara que fala muito disso há muitos anos, que é um cara que eu sou fã, que chama Gary V. Ele tem um livro chamado The Thank You Economy. Eu não sei se tem em português, mas é Economia do Obrigado. Esse cara, inclusive, tive a oportunidade de ver uma palestra dele em Las Vegas, nos Estados Unidos. Esse cara é genial. Ele explica isso que eu falei desde o começo. Que eu falei que hoje o cliente, mesmo o cliente na internet, ele quer um relacionamento. O que é o marketing One to One? É o marketing um a um. Que é o marketing que o cara quer conversar com você pessoalmente. mesmo que você esteja na internet, o cara quer olhar no seu olho, o cara quer bater papo com você, o cara quer um WhatsApp, o cara quer um Skype, o cara quer conversar com você. O cliente quer que você bata na porta dele, mesmo que seja pela internet. O cara quer que você vá lá, bata um papo, manda um vídeo. Eu estava vendo esses dias agora uma coisa muito legal. O meu pai, por exemplo, ele é médico e ele hoje conversa com os clientes dele, pelo WhatsApp, ele vai lá e manda mensagens de voz pelo WhatsApp. Ele vai lá e conversa com o cliente. Blá, 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 blá. O meu serviço é esse, 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 esse. E o meu pai conversa com o cliente, criando um relacionamento pelo WhatsApp, com o marketing one to one, um a um. Se você ver todos os grandes vendedores, já fazem isso há muito tempo. Eles só estão utilizando a internet, utilizando a tecnologia para facilitar o trabalho deles. E o meu pai faz isso, ele bate papo pelo WhatsApp com cada cliente dele. E você pode fazer isso com várias outras ferramentas. Teve um cara que eu fiquei impressionado, que é um coach aqui de Brasília, que ele manda vídeo. Olha que legal. O cara vai lá no WhatsApp e manda um vídeo para o cliente. Fala tudo bom, não sei o que, blá, blá, blá. E se vende com o cliente através de vídeo utilizando o WhatsApp. Então você vê que é uma forma de você facilitar esse contato, esse relacionamento utilizando a internet. E é isso que você precisa fazer, o marketing one to one. você tem que voltar no tempo e bater de porta em porta. Você é aquele cara ali com a com a ciclopédia oferecendo de porta em porta. Tudo bom? Boa tarde! Você quer a ciclopédia? Senta, entra lá, toma um café com a dona de casa, só que fazendo isso pela internet. Então isso é o que você precisa fazer hoje. É o marketing one to one, cara a cara, um a um. Vamos para o próximo, né? Para o próximo e para o último, que é o user experience. Que é o quê? É a experiência do usuário. Isso é muito comum na internet, nesses aplicativos. Vou dar um exemplo, aqui, ver se dá para ver aqui, dá para ver. Vamos abrir aqui um aplicativo como o Facebook. Vou abrir o Facebook. O Facebook, hoje, ele é um dos melhores aplicativos de experiência do usuário. Ele é muito amigável, significa que ele é muito fácil de ser utilizado. Você entra no Facebook, é tudo muito fácil. Ele é acessível, ele é amigável, ele é fácil. Se você pegar vários aplicativos, hoje tem milhões de aplicativos, a maioria dos aplicativos, eles não são amigáveis, eles são aplicativos ruins de você mexer. Então, a experiência do usuário, ela é muito importante. Olha só a diferença, o marketing de experiência é experiência, por exemplo, é uma coisa externa. O cara está ali, por exemplo, você vai ali levar ele para um lugar temático, para um restaurante temático. Você tem um restaurante, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem um restaurante famoso, que se chama Rainforest, que é um restaurante que tem no mundo inteiro, que você parece estar numa floresta, numa floresta tropical. Então, um restaurante tem um elefante, tem zebra, tem várias coisas. Então, é uma experiência. O cara entrou ali, é um marketing de experiência. E a experiência do usuário é outra coisa. É o que ele achou e como ele se comportou conversando com você, se relacionando com você. Como é que você transformou aquela experiência? Então, vou dar um exemplo, quer ver? Você pega e tem uma construção. Nessa sua construção, você resolveu que as pessoas vão passar por aqui. Aqui é o lugar que você fez uma calçada para as pessoas passarem. Só que as pessoas, naturalmente, elas passavam por aqui. E aqui é um gramado. Você vai ver que você fez uma calçada aqui, mas você vai ver em questões de semanas que a grama aqui vai estar toda comida porque as pessoas vão estar passando por aqui. O que significa? Significa que você tem que se adaptar ao usuário e não o usuário se adaptar a você. Isso é a experiência do usuário. Você tem que fazer aquilo que o usuário gosta. Você tem que entender através de design thinking, entender o seu usuário e fazer o que ele quer e não o que você quer. Isso é uma coisa super moderna. Vou dar um exemplo. O Xbox One da Microsoft, o videogame. Ele lançou um videogame cheio de coisas, várias melhorias, blá, 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 blá. E ele fez um pré-lançamento. Seis meses antes ou um ano antes, ele fez uma festa mostrando o videogame e tudo que o videogame tinha. O que aconteceu? Todos os pessoais, os donos de videogame falaram, caramba, eu não gosto disso, 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 disso. O que a Microsoft fez? Ela foi lá e tirou tudo que o consumidor não gostava. E fez tudo que o consumidor queria. Que é o oposto, por exemplo, da Apple. A Apple, por exemplo, ela vai e te, ela te enfia um produto. Ela vai e fala, ó, aqui é o novo iPhone. Toma, toma, é seu. Na verdade, a Microsoft fez ao contrário. Ela falou assim, o que você quer? Qual que é a experiência do usuário? O que você gostaria de ter no seu videogame? O que você quer? Eu vou fazer o que você quer. E isso é uma tendência incrível. Isso é impressionante. porque você pegando o feedback do seu cliente, a experiência do usuário dele vai ser cada dia mais agradável, vai ser cada dia melhor e o seu retorno vai ser cada dia melhor. Vou dar um exemplo de experiência do usuário. O próprio Facebook. O Facebook, para vocês terem ideia, o Facebook, ele já lançou vários aplicativos e o site dele muito melhor do que isso aqui, do que a gente vê. Muito melhor. Muito melhor do que essa experiência. O Facebook já fez esse teste. Ele já lançou vários sites do Facebook muito mais interessantes do que o site é hoje. Só que o que ele fez? Ele descobriu fazendo pesquisa de mercado, ele colocava ali o Facebook para as pessoas testarem um Facebook mais bonito, um Facebook mais interessante e as pessoas não gostavam. Então, o Facebook hoje ele faz isso o tempo todo. Ele vai lá e escolhe 100 mil usuários. O Facebook tem acho que 1.2 bilhões de usuários. Ele pega 100 mil usuários e testa um novo Facebook e ele vê se as pessoas gostam desse novo Facebook. Se ele descobre que as pessoas não gostaram, ele simplesmente vai lá e descarta e deixa o Facebook velho. Então, o Facebook hoje, você vê que ele teve poucas alterações ao longo dos anos. Ele teve poucas alterações porque ele é ultrapassado? Não. Ele fez poucas alterações porque o cliente, o consumidor quer que o Facebook seja dessa forma. então, você tem que fazer a experiência do usuário através do design think, descobrindo como é que ele pensa, como é que ele raciocina e desenhar o caminho de acordo com o que ele quer. Então, se você entende o seu cliente, você vai oferecer aquilo que ele gosta. Se você não sabe o problema do seu cliente, como é que você vai entregar uma solução? Você tem que entender a dor do seu cliente para poder entregar uma solução e dar a melhor experiência do usuário. A gente fala muito da experiência do usuário na questão online, na questão de aplicativo, mas elas são válidas para o nosso dia a dia. Eu tenho que entender o meu cliente, que a gente chama a jornada do consumidor, que também está na moda isso hoje. Todo mundo fala disso, que é do design thinking. Então, você vai entender a jornada do consumidor e você vai entregar aquilo que ele gosta, aquilo que ele se interessa. E aí, agora, só para dar mais um adendo para terminar, para não ficar muito longo, que eu sei que a informação, quanto mais precisa e rápida, melhor. Vamos falar um pouquinho do marketing de experiência e voltar nele? Porque qual que é o grande case do mundo do marketing de experiência? É a Disney, a Disney World. A Disney, ela é hoje o maior case de sucesso da história do marketing de experiência. Ela é tão incrível que a Disney criou o Disney Institute, o Instituto Disney, que você pode ir lá passar uma semana para você aprender marketing de experiência. E a Disney hoje, ela é uma empresa de consultoria. Então, qualquer empresa hoje pode contratar a Disney para transformar a empresa dela numa experiência. Vou dar um exemplo. A empresa chamada Alaska Airlines contratou a Disney para fazer marketing de experiência. E aí, hoje, na Alaska Airlines, na hora que você entra no avião, o avião é todo modificado, ele é todo desenhado para você, né, se sentir no Alasca. Aí, o que acontece? Algumas aeromoças são vestidas de esquimó, né? Então, é uma maneira de você encantar o cliente. A Disney faz isso há décadas, né? Desde que lançou o parque da Disney, é uma grande experiência. Você vai no parque da Disney, é encantador, né? Tudo é perfeito, tudo certinho, pensam em tudo. Eu lembro que eu estava em 2004, na Euro Disney, em Paris, com o meu primo. E meu primo, na época, ele estava fumando, fumava, e ele foi tirar uma foto com o pateta. E aí, na hora que ele pegou o cigarro, na mesma hora, o pateta e o segurança falaram, não, a gente não vai tirar foto com você, né? A gente não pode associar a marca Disney com o cigarro. Você está entendendo? Então, eles pensam em tudo, né? Você tem que encantar o cliente o tempo todo. O marketing de experiência, ele é uma tendência enorme de mercado, que antigamente era uma coisa que só grandes empresas conseguiam entregar isso. E hoje, não. Hoje, a gente sabe que qualquer um pode entregar. Você pode entregar, eu posso entregar. Então, é uma coisa que está mais acessível. A internet deu a possibilidade, né? A tecnologia, da gente comprar coisas mais baratas, da gente poder mudar o nosso escritório, poder mudar o nosso stand de vendas, poder mudar o nosso decorado, para que ele fique cada dia mais acessível. que a pessoa tenha uma experiência melhor por um preço menor. Espero que você tenha gostado da palestra, né? Não vou me esquecer, inclusive, de entrar no meu canal no YouTube, Roberto Pantoja, para você assinar e favoritar e entrar no meu site, né? Sucesso.com, com três S, para você ter acesso a conteúdo de qualidade para empreendedores, para vendedores, para aquela pessoa, né? Que quer entender o mundo que ela vive, né? Entender como as coisas funcionam para poder atender melhor o cliente para poder vender mais, para poder faturar mais. E é exatamente esse conteúdo que eu entrego, né? Eu vou falar para você de vendas, vou falar para você de negócios, vou falar para você de política, e vou falar para você até de videogames, por exemplo, porque você consegue hoje conquistar o seu cliente de diversas maneiras diferentes, né? Um cliente de alto padrão hoje é um cara que gosta de celular, é um cara que joga videogame, é um cara que vai para a academia fazer crossfit, então você pode atingir o seu cliente de diferentes maneiras, e é isso que eu faço no meu site sucesso.com com três S's. Muito obrigado, né? Não vamos esquecer de deixar um feedback, de conversar comigo, entrar em contato, eu tenho muito interesse de fazer o marketing one-to-one com você, para a gente poder conversar, bater um papo, né? Trocar uma ideia, né? E ver o que você quer, né? Vamos fazer um design thinking com você, fazer a jornada do consumidor e entender o que você quer para eu poder fazer o melhor para você. É isso, valeu e até mais!